Esse é o Alphat Rex, ou se você preferir, o Rex cornudo. Durante o primeiro episódio de Primal, vemos o Spear fazendo seu dever de pai. E eis que no momento em que ele volta para sua casa, Spear vê algo grotesco para qualquer pai de família. Os dinossauros estavam fazendo a festa com a família dele. E ele até tenta lutar, mas não dá em nada, os peixes vão se embora. Sendo esse o primeiro momento ao qual vemos o pack dos tiranossauros e também o Alphat Rex. Depois dessa grande tragédia, Spear acaba entrando numa depressão tão brava que ele vai... Assim ele volta a ter uma vida cotidiana quase que normal. E algum tempo depois disso, o Spear acaba encontrando a Fang e segue ela até a sua caverna. Onde os petrinhas aparecem para atacar o Teco. E é a partir desse ponto que começa os ame-me mais fantásticos desse episódio. Com um dos tiranossauros do pack tendo seu focinho retirado do lugar. E logo após exidarem um jeito nos tiranossauros menores, do nada aparece o Alpha que dá um tratamento especial nos filhotes da Fang. E isso obviamente deixa a mesma perplexamente enfuriada com a situação. Então Spear vendo aquilo, se junta a ela para poder dar um cabo no Alphatiranossauro. E vai dormir com um palitinho no meio da testa. O Alpha Trianossauro, estruturalmente falando, tem uma imagem parecida com o da Fang. Mas ao mesmo tempo tem diferença suficiente para ser de uma linhagem distinta dos Trianossauros. Dentre todas as características possíveis dessa criatura. A que mais chama a atenção de longe é a protuberância presente em seu focinho. Que podemos dizer sendo um grande chifre de formato irregular. E também que esse animal é excessivamente grande. Mas infelizmente não existe nada sobre o seu tamanho real. Na animação em alguns momentos ele é enorme. Em outros momentos só é três vezes maior que a Fang. Curiosidade adicional. Tanto o tamanho como a cor da sua espécie. Talvez seja uma referência ao Giganotossauro de Dinoquises 2. Seus dentes, assim como qualquer outra parte do seu corpo, também é enorme. Com os dentes da mandíbula inferior sendo bastante visível. Como é de se imaginar, o Alphatiranossauro é responsável pela sua própria sobrevivência. E também da sua matia. E como é visto na série. O Trianossauro Alphaparentemente possui um nível de agressividade moderado. Já que no início, ele não liga muito pra presença do Speer. E acaba chamando a atenção da sua matia pra poder vazar daquele local. E é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. E tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.